Fala galera, aqui é o Mano E aqui é a Mano pra Europa Na Europa 2016 Eu sou a França Eu sou a Islândia Eu quero só falar que eu sou a França Caralho, já foi e volta E o Mano é a Islândia I love islandeses Eu só quero deixar registrado que Eu sou fã do Buffon Que partidaça que ele fez ontem Buffon é foda Foda muito mais Eu adoro o Buffon Pena que a Itália é uma classe bem pouca Eu odeio a Alemanha A Alemanha é sim ou 7 a 1 7 a 1 nunca mais 7 a 1 foi pouco Pênalti Pênalti, eu vou lá cobrar E perdimento é pena Também acho, eu concordo Eu vou dar uma surra no Mano Que ele vai perder até o grupo de casa Mas a minha torcida é a Islândia É É Mas eu to sentindo que você vai me dar uma surra Bem forte Talvez eu dê Eu posso ser que eu dê Posso ser que eu dê Eu tô formada em Sorbonne Eu vou ver e a defesa cortou Opa Ah não, não Eu aperto os botão errados aqui Você peidou Eu subo Você peidou E eu cheirei Cruzar na área Nossa Que que foi isso Cruzar na área A Islândia é melhor Cruzar na área A Islândia Sem levantar a cabeça Ficou nisso aí E a defesa levou a melhor Quero que a final seja Islândia e país de galhos País de goles País de pequenos goles É Eu vou falar pra vocês aí Caso torcer pro Ramsey não fazer o gol Que sempre que ele faz um gol Uma pessoa mole Uma pessoa famosa E sempre que o Miquel já vai no estádio Ficou com a bola O time que ele tá torcendo Perde Então ele sempre que ele for ao estádio Ele tem que torcer contra o Palmeiras Só acho Ficou completamente errado Cruzou no capricho Pegou de boleiro Essa passou Olalalalalala Os amigos eram pra guardar a bola na caixinha Rola, 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 rola Que que é isso, mano? Mas faltou pegar bem na bola Ela subiu demais Olha, você tá... Você quer atacar junto comigo, pagaço? A gente estiver jogando os dois Com a Islândia, né? Os dois estão torcendo pra Islândia Odiamos a França França A França traz mais recordações Odeio hoje Ô, pênalti Siker Qualquer coisa que acontece é pênalti Não sei se vocês estão acostumados com a nossa cegra Qualquer parada de jogo é pênalti Até impedimento é pênalti Nossa Assim você me mata Ai, se eu te cago Mano, eu fazia um monte de gol nesse jogo Eu nunca gostei desse FIFA Copa do Mundo Mas era o único que tinha em Islândia Passou da bola Perdeu a bola Perdeu de novo Perdeu de novo Impedimento Não tá mal Eu também nem quero Ô, trouxas imbeçoias Griezmann Griezmann É aquele cara que perde pênaltis decisivos Sabe o que tem hoje também? Corinthians e Flamengo Vai Flamengo Vai Flamengo Vai Flamengo Sai que faltou Visão de jogo pra ele A marcação apertou E não era o momento de tentar a finalização Foi bem Foi bem Foi bem Foi bem Foi bem Ele vai que é cego Nossa Que jogo truncado do caramba Opa Dá tudo errado pro meu time Não Não Esse juiz é gay Ele gosta de rola Nossa Ele gosta de fruta Chutou num Pau Nossa Tudo Tão 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 Nossa Que Estanteio Trouxa Meu Deus Perdeu Seguro Som Seguro Som Amal Som Tem um cara aí que chama Seguros Som Seguros Som Cudismundo É o famoso Cudismundo Que é o lugar onde a Islândia está colocada no mapa Onde Judas Perdeu a bota Boas mesmo Porque a bota ele já tinha perdido Meu Deus Que maravilha Que maravilha Que grande jogo Só espero que a Eslândia ganhe Eu sei que ela pode Pode ganhar no campo Aqui não Aqui vai ser muita humilhação Vai se empurrar Não passou pela defesa O que é isso? Que delícia Tá delícia, não tá nada aqui O jogo tá horrível Nossa, os caras saem da bola Os caras tão perdidos Tão usando droga Tão usando droga Tão usando caralho Que perigo Que delícia Pega a bola Pega assim ó Pega assim ó Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não faz isso, não. Acabei de fazer o cagão. Que golaço! O que que aconteceu? Eu não botei pro goleiro se adiantar. Quem é esse gay que gosta de rolar? Olha, e a torcida vai à loucura, Ana! Na França No pé da dor Esse goleiro tem que se matar, né? É um mosquito, né? Ele gosta de fruta Ele não pica Ele está em sangue das pessoas Obrigada pelo corpo humano De nada Talvez ele não tivesse saído do zero Desarme, Fife Eu deveria estar dando uma suba Mas não é o que está acontecendo Só está 1 a 0 Porque esse Fife é horrível Era patosido Remy Remy, nossa Se fosse no FIFA 16 eu estaria ganhando Isso nunca aconteceria antes Nessa indústria vital Nós jogamos Brasil e Haiti Esse aqui também E foi a mesma porquê Merda Foi uns 3 4 a 0 Pô querida, vai Só sempre assim que você vai ganhar 3 Copa do Mundo Cara, tem que ter uma ansiedade para jogar mais 3 Copa Mas se ele tinha essa intenção A arrancada é boa e afirmosa Olha, sai de faz Sai de faz Sai de faz Os caras Vêm mordendo nos calcanhar Parece piranha Essas piranhas Pironhas da Islândia Vai Nossa, está todo mundo se trombando Nunca vi jogo pior Nível técnico horroroso Alemanha vai dar uma suba Em qualquer um dos dois que passar É verdade Eu vejo Eu vejo Guardo com você Ainda mais tem a Islândia passar Vai ser uma pirada Vai fazer um xixizinho Nas calças E vai gritar Uh Jogou dentro da área Não tem cojo aqui não, sou eu imitando a tortida da Islândia Vai, olha que maravilha Tá impedindo seu juiz gay Que gosta de Rola Rola Quem achou que ia falar do Naldinho Comenta Achei que ia falar do Naldinho Aí eu falei, Rola Ah, Griezmann Eu odeio você Você fez o Atlético de Madri Eu não vi Griezmann Griezmann é foda Nossa, que corte na fuga Tomei o golzinho Nossa, eu não vi Eu odeio o Lohos Tá acabando Precisa acabar logo Nossa Nossa A Islândia merecia Essa vitória consecutiva Consecutiva do quê? Eu pergunte aqui Ah, vai tomando Segura 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 Não Caramba Não, não, não Não, não, não Gol Eu fiz um gol Eu fiz um gol Eu sou 89 Eu fiz um gol Foda-se Boa 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 Eu ia falar Bela Falei boa Não era hora de dar bobeira Na defesa Tiago Nossa, se eu perder esse jogo Eu ia me matar Me matar ao vivo Aqui no caminho Se inscreva aqui, Kevin Vou fazer uma live de suicídio Vai ser como o suicídio? Vai ser como? Se você Se vai enfiar a faca na cabeça Como é que vai ser? Ah, não sei Ainda não tem ser Ninguém consegue disfarçar o cansaço neste início de provocação Ninguém consegue disfarçar a vergonha, né? Nossa, olha que jogo horrível Parece a Alemanha Depois daquele jogaço de ontem Nós fazemos essa exibição podre aqui Tá podre A carne tá podre O proclame na... Sei lá Acabei de fazer com a nota Toda vez tem que ir pra prorrogação Nesse jogo Esse jogo é orguloso Nossa, olha essa cabeçada Um desconto Ele ia dominar Só que ele viu que ia dar vergonha Então ele tirou o pé Ele viu que não ia conseguir dominar Mas nem com vaca doce Vaca doce Ciduoso? Luzinha desafinada aí Eu tô sentindo que eu não vou ganhar Nossa, que maravilha E você quer confiar no goloro, hein? Goloro? Bolor? Bolor? Não Por que não? Por que não? Eu não sei jogar esse FIFA com a Copa do Mundo Eu odeio ele Pelo menos tem respeito Pelo amor de Cristo, meu Eu preciso fazer um gol Obrigada Se eu perder esse jogo Eu vou fazer cocô Se eu perder esse jogo, eu vou fazer cocô Eu vou fiupar Eis que brota um pitbull na tela Pelo amor Pelo amor Vale tudo na disputa da bola Vale meu Meu Zé Tope Se você aguenta mais em pé, é melhor sair Ah Cortei o bolado? Tem o zagueiro no meio do caminho Tomei a bola O Jairz, o pai de família Acho que agora já é Ah, o cara sentiu É muito azar Vai acabar indo para o pênalti Falta pouco O jogo continua empatado Opa Falta do meu mesmo Não Não Eu dou sem esperança Já era Tô tomando uma surra Depois que levei o empate Vem palmá-lo Vai, vai, vai Vai cagando Não, vai para pênalti Ninguém quer ver o negócio desse E aí a zaga fica com ela Vai ser horrível Eu sabia que eu ia dominar certo Por isso que eu gritei Falei que ia para pênalti agora Vai do jeito que está Vai do jeito que está Pênalti Pênalti a loteria Defendi Não, não, não Não, eu não quero Seguro o som Amar o som Seguro o som Amar o som Tô perdida Tô perdida Segura o som Amar o som Seguro o som Eu vou perder Eu vou perder Aparecendo Aleluia Chutei na lua Ainda não Ainda não Se eu fizer acaba Como é que eu vou defender com esse Com esse controle tremendo horror Com Perdi Eu odeio minha vida Mais grande Deixe seu like Inscreva-se no canal Verão, falou tchau Uh, uh Uh